O rapazinho está estando ali Olha ele, negra, de novo aí, olha O filhotinho aí, o filhotinho Olha o filhotinho ali, o filhotinho Olha a companhia nós aí Olha, negra, a carreira é dada Olha Vinha porra Olha essa aqui Brilou, brilou, brilou Está brincando, brincando aí Olha Vinha porra Vinha porra Vinha porra Vinha porra Vinha porra Vinha porra Olha, negra, a cor é bonita Negra, olha O filhotinho é ótimo A filhotinho não é que é É uma filhinha que é É uma filhinha que é O filhotinho Olha Olha a filha, o rodou o rodou Fua e rodou Fua e rodou Olha a filha Vai rodar tudo Vai rodar tudo Olha a filhotinho Olha, vai virar Vai, vai, vai Olha o filhotinho Vinha porra Olha o filhotinho Olha Pegar um rito Um salto Sobe o meu da cabeça dela